É interessante falar também do mestre Trambi, que não sei se todos conhecem aqui, ele fez um recorde incrível e também era muito marcado no repique de anel. O Trambi já tocava de outro jeito, ele já não fazia esse bumbo duplo o tempo todo, ele já tocava com menos nota em baixo, era mais ou menos assim. E uma afinação bem mais baixa do que essa que está aqui. Eu não vou mexer aqui, porque como eu falei, a pele está nova, não vai dar para fazer isso aqui agora, a gente vai perder muito tempo, mas era uma afinação bem mais baixa, mais notas no coro já e menos na lata. E aí